Música 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 Caiu até um... Um cubo Quadrado Só que até o cubo Tá valendo a pena aí Tá Ó Paulo, cara, 4K Não, mano, pra mim não adianta, eu tenho que usar essa arma aqui Eu tenho que usar a lâmina das tribos Grito guerra e grito ameaçador causam um volante termo Anel da caveira Ô, tu usa o tornado? Não Não, não Eu peguei um anel da caveira aqui que aumenta em 300% o dano do tornado Eu uso o martelo dos ancestrais e... De vestida furiosa Tá mais investida, não é acho que o principal Não A investida é só pra atordoar e daí quando eu atordoo eu dou 400% Você tá... É chato Coisas Não, é... ela não é uma... não é fácil de jogar não Acabou o espaço aqui Juntando todo o lixo que eu tenho aqui, não dá uma build Prest Na verdade, eu tinha que... eu tinha que... deixa eu ver... eu tinha que mudar alguma coisa aqui Eu tô com... Ah, ang implacável... Cola era de berserker... Chacina, acho que eu tenho que trocar a chacina Chacina Acho que eu consigo matar pelo menos um aqui Não, mas tem ruim mesmo Não, mas tem ruim mesmo Não tem muito lá Matar pelo menos um aqui É o que eu tentei lá no... Pug G Tentei matar, mas não consegui não Joguei o que? Uns 15 minutos Ah, não gostei, não gostei Porque... Na ver... Na verdade, tu não tem... É... Tu vai lá, volta Cai no mapa de novo Nem, 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 morre Volta, cai de novo Nem, 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 morre Na base? Aí não tem level Não tem... Não tem... Olha... Aí eu... Eu... Na minha opinião, né? Eu acho melhor o Fortnite Não entendo nenhuma coisa, né? O Fortnite, só pra ter ideia Outro dia eu tava lá no... Tweet TV Tinha... 400 mil pessoas no Fortnite vendo E... 100 mil... Hã? Bambi? Hã? Tem que ter jogo de modinho, né? Uma coisa que faz A pouco acaba, velho Puff Uh! Matei dois Olha que milagre Não entra menos, no Bom, botou-me Fá, eu vou tentar mais uma vez esse 90 aí Um Pera não cai mais Nao, nao Tem chance Matei mais um Nossa Aiee sorte mesmo Ai Ai Tomei o tiro no vidão Nossa Batei mais um Nossa senhora Marca record Batei 4 Jogo com um Vai ganhar Vai ganhar Não vou Tem mais 46 Olha esses bichos Não ficam parados Porra Se eu ganhar É muita cagada Ah, mas com certeza Nossa Vai aqui dentro Não Matei 3 com headshot Nem mirei direito Corrida travada Porra Não morreu Tá faltando um aonde? Tá faltando um filho da puta aqui Que tá fugindo o tempo todo Morra E Morreu? Tem outro aqui ó É, tem outro aqui ó É, não Mas não vai dar não Por quê? Tá 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 faltando Um dano pra Por incrível que pareça Por incrível que pareça Ó, cadê o... Ah, tá aí mesmo Se nós continuar assim Vai chegar empatado lá no final Ó, se nós continuar assim Pior que não renderiza pro... Pro... Todo o mapa E bota pra caraca Oxi O cara da vez tá longe Tá perto do time Mas tu não consegue enxergar ele Porque é tudo embaçado É, não tem elite Vai em monstro branco mesmo É, também acho Aqui ó Aqui tem elite ó Nossa, consegui pular Por quê que... Ah, agora tá pulando Vai ter alguém aqui Vai ter alguém aqui Não morre, pô Pula Pô, o que aconteceu? Meu Deus Ó, se vocês morres Seria uma boa ideia Ótima ideia vocês morrem agora Porra Muita gente vai ficar feliz Muita gente vai ficar feliz Passou um cara pra ir na chacina aqui também Aê Aê Ó, agora... Tá bom Esse mapa é uma maravilha Sempre tem bastante Puts, logo agora que eu troquei chacina por mestre das armas Se foder Ah, tem que continuar... Fenda noventa tu não tem que testar a build Tem que continuar com a que tu tá usando E o meu... E o meu não quer pular Agora pulou Tá indo, tá indo Cuidado com esse grande nojento aí ó Esse... Ah, se cada pernada que ele dá é um tombo É... Esse ali é hit kill Esse nojento do caralho Meu já morreu Meu já morreu Porra Ó, tamo na frente ó Que que é isso Cagada Tem que achar mais um, tem que achar mais um Acho que o mapa termina Ó, peguei um contor Aqui ó Puta tamo no fim do mapa Matar Matar esses caras tudo Firmamos que a gente conseguiu terminar isso Não Vamos pra outro, vamos pra outro Vamos pra outro Vamos pra outro Temos 15 minutos pra... Pra chegar na frente do... Do tempo, entende? Porra, matei seis, mano Seis Tô até estranhando Tô honrando Isso é experiência Você manda um tiro aqui, eu não to vendo o cara Mas eu to tomando tiro, você dá mal Realmente eu não to vendo ele Ó, aqui tem outro... Helio... Helio... Puta que parião Esse é... É violente Tira muito lá Tira Sete Tô... Tô assassino, maluco Pula, passando pela morrer Pula, maluco Os bichos são tão grandes que eu não sei nem se meu tá pulando Tô ocupando a tela toda pra eu não consigo ver o bichinho pulando ali Oito mortos Oito mortos Que sem chance Matei oito, meu filho Oito Que loucura Mas os cara era muito ruim hein Meu Deus do céu Os cara são ruins demais que eu matar oito Nunca joguei o boss Meu Deus Qual que tem mais um... Nossa... Vai ser um mapa só Esse mapa é uma mãe hein É, não, falando que é doido Nove? Haha! Porra! Caralho! Caralho! Tô matando tudo Tem pessoal que ganha que mata muito menos que... Eu geralmente não mato ninguém Eu tô com a sorte de principiante mesmo Hehehe Eu lembro do primeiro dia lá no... Ah lá, é, eu sou bem ruim Nossa, eu sou horrível Eu escutei um... Um cara andando e disse Eu vou ficar escondidinho aqui atrás da porta Hehehehehe O cara... O cara jogou uma granada e eu morri Ele viu tu escondidinho atrás da porta Eu fiquei tão puto que eu apertei o... Alto e F4 na hora Olha... Filha da puta, né? Ua, tem gente que joga bem Nossa, tem gente que joga bem pra caramba aqui, viu? É, rapaz Pelo amor de Deus Os cara... Tem um... O pessoal que... Que ganha dinheiro com... ... do jogo, né? Que eles streamam por tempo, né? Então... Até pra... Almoçar... Os cara ficam... Jogando O cara nem mastiga direito Ele mastiga falando Nossa, é uma porquindade fudido Hehehehehehe Ele fala com o pessoal mastigando Jogando... É... Uma... Putaria do cão Aí sim... Aí os cara jogam bem, claro Eu tava vendo um vídeo num português Jogando... Fortnite O cara streama de 10 a 12 horas por dia, pô Pô... Tem que jogar pelo menos bem, né? Joga, joga... Tá entre os... Os... Os 40 melhores do mundo O nome dele é... O nome dele é... O nome dele é Shikai Jogar tanto tempo O cara tem que ficar bom nisso, né? Sim, sim Que choquezinho pra dar dano, hein? Vai ser foder É... Ah, o choque do diabo sempre foi chato Pô, tem só 5 Ainda não tô vendo ninguém O negócio tá feio então Será que fechou? Não, ainda não Putz... Porra, 99 Vai ter que ser esses aqui, pô Tem que ser, é obrigado Aê 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 Pô... Filha... Dama infernal Vadia do caralho Vadia do caralho É o segundo nome dela Dama infernal Vadia do caralho Tem uma chacina aqui onde eu tô Botei um silenciador de uma .50 aqui na arma Pô... Tem que ter uma... Uma WM com um silenciador desse tamanho Ah... Aê 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 Primeira vez tu morre, né? É a primeira vez Nessa hora, né? É Começou quando... Ah, morreu a primeira, vai morrer um monte É... Perde durabilidade pra caralho É com... Não... É, comigo é assim Morreu uma vez, morre cinco, seis Deixe Ó, parou de pular, ó Vira palhaçada Pula Ó Já era Ah, parei também aqui por quê? Vai, porra Ih, não sei não se vai dar tempo, hein? Vixe, morreu um Falta quatro agora Um, eu e mais três Vai Fechou em mim O favor é grande Ah, tô mano O cu Agora o cu nem fecha Não Não, caiu o servidor, porra Aê, aê, aê Quase, quase que eu vou, quase que eu vou Caiu o servidor? Caiu o servidor Aí, lascou Ih, parou, meu, não quer mais pular Por quê? Ah, tá Se apertar o botão errado, ele não vai ver Diz Não muda de lugar, rapaz Ai, quase morri Quase morri de novo Porra Que palhaçada essa Porra Que palhaçada essa Porra, cada dano é quase hit e kill Não, é lá, cara Pô, cadê o meu mouse, cadê? Cadê? Cadê o meu mouse? Cadê? Cadê meu mouse? Ai, 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 ai Eu acho que não vai dar tempo Eu acho que não vai dar tempo, hein Como é que tá a life dela? Agora eu tô entrando De novo Ah, mas eu vou ter que correr até aí, né? Quarenta por cento ainda Falta trinta e seis quadrilhão, hein Ah, não vai dar, não vai dar Não vai dar Falta quantos? Acabou já o tempo Falta trinta e quatro ainda É muito life, cara Muito life Chegou perto Chegou perto Chegou perto Mas essa porra desse... Ah, filho da puta Vai parar aqui agora O meu filho do caralho Nossa, não tá tirando nada Eu acho que tá tirando um boletinho De plástico Mostro Todo mundo Qual o motivo? Ganhei! 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 Ganhei, ganhei! 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 Questo é muito ruim, hein É o que a gente é ruim.